Pois é, e o economista, ex-ministro da Fazenda e também criador do Teto de Gastos, Henrique Meirelles, que até mesmo chegou a ser cotado para integrar a equipe econômica do governo Lula, ele criticou a sinalização do novo governo de revogar a regra fiscal. Meirelles disse nas redes sociais que o Teto de Gastos é um instrumento fundamental para evitar descontrole do dinheiro público. Ele impõe ao governante que faça escolhas e priorize investimentos. Meirelles disse ainda que o novo governo está acenando com o caminho do aumento dos gastos públicos para tentar fazer o Brasil crescer e que isso foi o que fez o governo Dilma. Segundo ele, o Brasil se lembra bem do que aconteceu naquela época. A dívida pública e o déficit fiscal ficaram maiores, a confiança na economia caiu, os investimentos privados diminuíram e, em consequência de tudo isso, houve uma recessão no Brasil.